Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 26 de março de 2024. Super atualizado então, a gente vai falar sobre os aumentos salariais que a Nairatsu prometeu aos seus funcionários, mais detalhes sobre a inflação de terrenos na região metropolitana de Tóquio, detalhes também sobre três estrangeiros que foram presos por tráfico de drogas no Japão, detalhes também sobre contaminação de alimentos, inclusive com objetos estranhos que foram detectados como restos de baratas. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, conteúdo imparcial, gratuito e diário aqui para vocês. Então, primeira informação de utilidade pública, principalmente para aqueles que moram no Japão, a Nairatsu, a montadora que se envolveu em vários escândalos de certificação de segurança, deu aumento para os seus funcionários. O salário base daqueles mensalistas aumentou em 2 mil ienes. Simplesmente assim, sem solicitação do sindicato, sem nenhum pedido específico, o pagamento aumentou do dia para a noite. A verdade que a gente sabe é que devido a essa crise da Daihatsu, muita gente está com receio de trabalhar lá e por conta desse motivo, entende-se que o aumento salarial seja uma das alternativas viáveis para poder reter a mão de obra que trabalha no local nesse momento. E detalhes sobre terrenos no Japão. A valorização não é uma realidade de todo o país, porém, na região de Tóquio é sim uma realidade. Em Tóquio existe uma valorização de terrenos três anos consecutivamente e os patamares registrados antes da pandemia voltaram. Ou seja, aqueles preços que já estavam altos vão continuar altos e continuam subindo. Os preços, para quem não sabe, de terrenos em Tóquio, apartamentos, prédios, casas de uma forma geral, é tão mais alto, mas tão mais alto, por exemplo, que você mora na região de Nagoya ou na região fora da região metropolitana dos grandes centros do Japão, é tão mais alto que chega a assustar. Uma casa em Tóquio pode custar dez vezes mais caro, por exemplo, com uma casa que você mora, por exemplo, na região de Nagoya. É tão discrepante a diferença e continua subindo, porque na medida que os terrenos fora da região metropolitana de Tóquio estão desvalorizando e os terrenos em Tóquio continuam subindo, a tendência é que essa diferença continue aumentando. E detalhes agora sobre três casos de prisões de estrangeiros no Japão por drogas, mas antes queria passar um recado para vocês, está buscando aí passagens aéreas do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil. Aproveitem, porque se vocês pesquisarem agora e principalmente olharem os preços que são disponíveis na internet, vão se assustar, porque os preços subiram muito. Quem deixou para comprar de última hora, infelizmente, a má notícia é que os preços estão mais altos e você vai acabar pagando mais caro. Porém, para que tenha ainda uma certa flexibilidade, principalmente de evitar os períodos de alta temporada, manda mensagem desde 1193030101 no WhatsApp, a gente tem a solução para vocês. Oportunidade de passagem que ainda cabe no seu bolso, orçamento controlado e muito mais barato inclusive do que os concorrentes no Japão. Então, manda mensagem no WhatsApp, aguarda o retorno dos especialistas para sua cotação de passagem, inclusive com oportunidade de pagamento com o cartão de crédito brasileiro no Brasil. Combinado? Então, mais detalhes para vocês agora sobre esse crime, que não foi cometido por brasileiros, inclusive não teve envolvimento de brasileiros. É importante deixar claro que não é porque tráfico de drogas que brasileiro está envolvido. Embora a gente tenha trazido notícias recentemente sobre tráfico de drogas, inclusive de um indivíduo que não tem nenhum tipo de ascendência japonesa, nem era residente do Japão. Dessa vez, são três vietnamitas. Três vietnamitas foram presos e com uma quantidade de maconha avaliada em 35 milhões de ienes, que não é pouca coisa não. Dá mais ou menos um milhão de reais. Então, é sim um valor extremamente expressivo. Esse contrabando acabou acarretando nessas prisões, que foi feita, inclusive, no aeroporto de Nagoya, no aeroporto de Tube, no aeroporto internacional. E a fiscalização, então, detectou, através dos seus mecanismos de insegurança e prevenção de tráfico de drogas, a presença maciça de maconha. Pois é, os três indivíduos foram identificados e presos e, claro, que vão ter que responder por esse crime que é grave no Japão. E a quantidade de maconha, obviamente, extremamente alta. E agora o escândalo que aconteceu, um escândalo alimentar e, provavelmente, vocês conhecem essa marca e esse produto. O Japão, parte da dieta, passa por miso. O misoshiro, por exemplo, é um dos alimentos que é muito consumido no Japão nesse momento. E o miso, que é utilizado pela base da produção, justamente, do misoshiro e outras receitas, tem ali esse produto, né? Que essa marca, por exemplo, Mario Komi, é uma das principais produtoras de misoshiro. Provavelmente, você tem aí na sua casa. Adivinha? Muitos lotes foram contaminados e esses lotes continham, inicialmente foi investigado, partículas estranhas, objetos não identificado, que por si só já é assustador, né? Depois de uma investigação detalhada, descobriu-se que esses lotes continham restos de baratas. E não é pouca coisa. A gente está falando de mais de 108 mil unidades que vão precisar retornar. Os detalhes dos lotes que foram contaminados estão aqui na tela. Então, você tem a data de vencimento, por exemplo, do mês 12 de 2024, DZ47. Então, são detalhes aqui, umas dicas pra vocês, mas assim, sinceramente, esse lote foi contaminado, mas eu tenho receio pelos outros também. Então, a dica aqui pra vocês é evitem contaminação de baratas, até porque, infelizmente, acabou acontecendo aí com mais de 108 mil unidades, que também não é pouca coisa não em todo o território nacional. Então, fica aí esse detalhe do recall. Claro que devolver é melhor jogar fora, né? E pedir dinheiro de volta também, não é um valor tão expressivo assim. É melhor simplesmente jogar fora e se prevenir, tá? Agora, detalhes sobre um suplemento que a gente avisou no último vídeo, da Kobayashi Pharma, que estava ali com um problema, que depois de um certo tempo de uso, acabou se identificando que comprometia as funções renais. Pois é, a gente tem a reportagem aqui da ANN, que traz mais detalhes sobre esse projeto, sobre esse justamente nutriente que acabou, na verdade, atrapalhando, né? Esse suplemento, como vocês podem ver através das imagens, eles não só comprometem as funções renais, mas foram responsáveis por ocasionar a morte de uma pessoa até o momento. Então, se você consome esse tipo de produto, por gentileza, previna-se. Joga fora também, porque além de não prestar, comprometer as funções renais realmente gera uma grande preocupação pelo seu uso. Então, o uso prolongado desse suplemento vai sim ser prejudicial à sua saúde. Então, essa informação está sendo difundida agora em todo o território. Bom, e detalhes também agora sobre deportações. Dois homens japoneses residentes das Filipinas, acusados de diversos crimes de fraudes em utilização de telefonia móvel. Estão, nesse caso, presos agora no Japão e foram deportados das Filipinas, identificados ali para poder realmente serem presos e cumprirem a sua pena. Conhecido aí pelo incidente Luffy, eles se passaram, né? Realmente por pessoas de boa fé e acabaram roubando ali diversos recursos de pessoas de bem do Japão. Então, mais detalhes aí para vocês, como vocês podem ver, estão sendo divulgados sobre essas prisões. E sim, japoneses. Não tem nenhum brasileiro envolvido aqui. Importante que fique claro, mais uma vez, que a gente não traz crime só de brasileiros, mas sim aqueles que estão em destaque na imprensa japonesa. E muito trauma. Depois do terremoto dia 1º de janeiro, a gente teve aí muitas informações, inclusive de estrangeiros, estagiários técnicos, por exemplo, que estão traumatizados com aquele terremoto que aconteceu no dia 1º de janeiro. E também, aos recém-chegados, eu fico aqui, eu dou aqui a pergunta para vocês e gostaria que vocês me respondessem. Você que chegou tem menos de um ano no Japão, o que você acha desse terremoto do dia 1º de janeiro? É muito chocante? É mais impactante do que você havia esperado anteriormente? Isso pode mudar a sua decisão de permanecer no país? Gostaria de te escutar hoje. Porque a opinião, pelo menos, dos estagiários técnicos que foram entrevistados pela Japan Times, trouxe a informação de que existe sim um trauma. É mais do que eles tinham imaginado. E, obviamente, a preocupação de novos tremores continua. Principalmente para quem acaba morando na região. Então, é sim uma situação complicada. Eu gostaria de escutar mais sobre vocês a respeito desse assunto. E a gente tem uma fraude de falsidade ideológica rolando no Japão. Mas isso não compromete diretamente a sua vida. E sim aqueles que administram os funcionários e empresas de TI. Funcionários de TI da Coreia do Norte, se passando por japoneses, obviamente utilizando documentação fria, estão sendo contratados por empresas japonesas, utilizando-se de toda a abertura das informações para espionagem, além de ganhar dinheiro para poder comprar mísseis, materiais balísticos e desenvolvimento de tecnologia nuclear. Então, situação complicada. O Japão identificou, inclusive, prendeu o CEO de uma empresa que cuidava de recrutamento de estrangeiros e voltado para a área de TI e que tinha, obviamente, os norte-coreanos como principal fonte de contratação. Fraude detectada. Não sabemos o tamanho do impacto, mas, obviamente, as investigações estão em curso nesse momento. E as investigações sobre o novo ídolo, maior ídolo, maior celebridade do Japão, o Shohei Utani, da Major League Baseball dos Estados Unidos, principal atleta do Los Angeles Dodgers, ele nega a acusação de apostas esportivas, principalmente relacionada a baseball, do seu ex-interprete, e acusa-o de mentira e roubo. Ele que, segundo a reportagem, o Shohei Utani, poderia ter acobertado um esquema milionário, de dezenas de milhões de dólares, do seu ex-interprete, envolvendo as apostas, inclusive, no baseball. Escândalo gigantesco. Porque, imagina, você apostar no esporte, sendo que você gera interferência diretamente no resultado. É algo realmente assustador, né? Porque se você manipula o resultado, se você tem interferência no resultado e aposta a favor de uma determinada decisão que você possa tomar, isso é manipulação, isso é crime nos Estados Unidos e poderia gerar, inclusive, o banimento desse esportista, que atualmente é a maior celebridade do esporte do Japão. E essa fama que surgiu, que se elevou muito fortemente nesse ano, ela pode conspirar contra ele e acabar enterrando uma carreira que é muito promissora ainda, né? Ele, Shohei Utani, tem o maior contrato da história do esporte mundial, superando, inclusive, do Cristiano Ronaldo. Então, é, sim, uma preocupação muito grande com relação ao que está acontecendo nesse momento, com esse possível crime aos cofres nos Estados Unidos, principalmente as casas de apostas. E detalhes sobre um caso chocante, um acidente em uma piscina, um mergulho que praticamente deixou um estudante em uma situação terrível, depois de receber orientações equivocadas do seu professor numa escala secundária, recebe, depois de muito tempo, uma indenização de 380 milhões de ienes. É isso, né? A Escola Secundária Metropolitana de Tóquio foi condenada a um crime que praticamente foi cometido há oito anos atrás, numa ação judicial que o estudante do terceiro ano e a sua família buscavam ali uma indenização do governo metropolitano de Tóquio, depois que ele seguiu as orientações de um instrutor numa aula de natação e acabou ali tendo seus movimentos comprometidos. Então, uma situação grave que aconteceu, mas 380 milhões de ienes não é pouca coisa, na verdade é um valor extremamente alto e também mostra que o Japão acaba, sim, escutando aqueles, os familiares que foram afetados por diretrizes dos órgãos públicos. Então, no Japão, muitas vezes a gente vê que pessoas que reclamam de maus tratos ou mesmo de situações adversas, de política pouco profissional que é feita por pessoas públicas e principalmente funcionários públicos acabam resultando, sim, em indenização. Foi o que aconteceu nesse caso. E detalhes também, regras de exportação de armas facilitadas e liberação para venda de caças. O Japão está ali produzindo caças e exportando caças, obviamente com olho na proteção do seu próprio país, mas também no fortalecimento da própria economia. Realmente um lado muito diferente do que o Japão estava fazendo atualmente, até então, né? E as coisas têm mudado também do ponto de vista militar. E não se esqueçam, vocês aí que estão com reentre na mão ou visto em mãos, para poder embarcar para o Japão, tem oportunidade, com custo zero ou conselho de passagem. Manda mensagem, trilião 119 30 30 01 01 da mensagem para a gente sair, ou coloca mais 55 na frente, a agência que melhor oferece os serviços para vocês, tem o melhor atendimento e obviamente garante que promete há quatro anos honrando 100% dos compromissos. Combinado? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou e não clicou no botãozinho do like, já clica aqui embaixo e fica até o final dos próximos vídeos, porque a gente vai sempre trazer uma das principais novidades que aconteceram no Japão. Até o vídeo de amanhã.